Mais um suspeito de roubo foi preso pela polícia militar em Rolim de Moura após assaltar uma mulher de 54 anos e ainda agredi-la. O suspeito, que é velho conhecido no meio policial, foi identificado como Gervásio Marques Correia Filho, de 35 anos. A vítima caminhava aqui pela Avenida Salvador, no bairro Olímpico, quando foi abordada por dois homens em uma motocicleta Honda C-100 Bis. De forma agressiva, eles derrubaram a mulher no chão, pegaram a bolsa dela e em seguida fugiram. A mulher sofreu escoriações na perna e no braço e foi encaminhada ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. A polícia militar foi acionada e, através de informações das características e trajeto dos suspeitos, guarnições passaram a realizar buscas. Gervásio acabou preso em uma residência bastante conhecida da polícia, por ser frequentada por usuários de droga. O outro suspeito, já identificado pela polícia militar, conseguiu fugir. Uma terceira pessoa envolvida, que teria emprestado o veículo para a dupla, foi detido e encaminhado ao NISP de Rolim de Moura. O veículo utilizado no roubo foi encontrado nos fundos da casa, juntamente com a bolsa da vítima. Gervásio Marques foi autuado em flagrante delito por crime de roubo.